Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal trazendo pra vocês hoje galera uma indicação aqui de um site excelente para compras aí de produtos eletrônicos e também um sorteio de um tablet cara, isso mesmo, fica ligado aí que eu vou explicar pra vocês direitinho aí como é que funciona. Primeiro vou mostrar essa loja aqui de produtos importados que é uma das melhores que tem no mundo, beleza? Vou mostrar aqui como tem muitos preços e muita coisa muito foda aqui que você pode querer adquirir. Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês alguns equipamentos que eu sei que são bem baratos e que vocês podem se interessar aí. O nome desse site é GearBest, é o primeiro link na descrição. E aqui tem várias coisas, tem drones por 50 reais cara, drones por 50 reais, tem uns mais fodões aí por 130 reais, tem smartwatch cara, aqueles relógios inteligentes que comunicam com o celular, tem helicóptero, cara, tem muita coisa muito bolada aqui e muito tecnológica. E na realidade, eu tava procurando aqui, tem sempre promoções, sorteios de coisas grátis e eu tava procurando aqui um equipamento aqui que aqui onde eu moro custa uns 350 reais mais ou menos, que são aqueles rastreadores. E aqui eu achei muito barato cara, muito barato mesmo. Simplesmente, deixa eu tentar mostrar pra vocês aí, aqueles rastreadores aqui ó, de 80 reais cara, muita coisa com preço bem abaixo do mercado. Quando você entrar nesse site ele vai tá em inglês e vai tá em dólar. Você vem aqui no canto direito superior, coloca Brasil e BRL que é real e você vai ver tudo no valor do real. Tem muita coisa aí de componente eletrônico e tal. Então eu vou falar sobre o sorteio agora do tablet. Esse sorteio quem tá promovendo é a própria Gearbest, que é a dona desse site internacional aí, um dos mais conceituados do mundo. É bem simples pra você participar, vou deixar o link na descrição aí. Você tem que vir aqui no site deles, você pega o link, por exemplo, de algo que eu queira. Por exemplo, eu quero esse rastreador aqui. Eu venho aqui, pego o link do rastreador aqui no site e venho no segundo link que tá na descrição, que é o segundo link que é o do sorteio do tablet e eu venho aqui e comento aqui ó. Eu venho e simplesmente comento aqui no fórum deles qual é o aparelho, qual o produto que eu quero que eles façam no próximo sorteio, que eles tragam no próximo sorteio. E eu já tô concorrendo a esse tablet aí, muito foda, beleza? Eu tô esperando chegar um material que vai vir da Gearbest aí, provavelmente chegue próxima semana e eu vou fazer um boxe pra vocês e vai ser muito foda. Então, já passa na page aí que também vai tá na descrição e deixa o teu like aí e acompanha, porque aqui tem praticamente, só esse mês teve três sorteios, cara. Só de coisas fodas. Esse sorteio vai ser dia 10, provavelmente por conta do dia das mães. E aqui no site, ó, tá tudo explicadinho, cara. Tudo em português. É... Olha aqui essa parada aqui como é foda. Isso aqui é tipo um limpador altamente tecnológico. Tem muita coisa que eu nunca nem vi vender aqui no Brasil. Esses relógios aqui, ó, smartwatch que é pra você comunicar com o celular. Tem muita coisa muito foda. Então, vale muito a pena. Olha esse drone aqui, ó. Dronesão fodão aí, ó. Tem uns drones que... 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 que anda na água, ó. Tá aqui esse... esse drone aqui, ó. Ele nada e sai voando, cara. Muito foda. Então, super indico. Passa aí no meu canal, porque já teve vídeo hoje. Um vídeo muito show aí também. Esse é o segundo vídeo de hoje. Não esquece de deixar o teu like aí. Se você quiser que eu fique trazendo sempre novidades desse site aqui, de promoções e sorteios que vocês podem ganhar alguma coisa, deixa o teu like aí. Compartilha com um amigo teu aí esse vídeo se você gostou. Então, é nóis. Tamo junto. Gearbest super indico. Tudo aí na descrição, beleza? Valeu. Tamo junto. Fuiiii. Tchau.